Mesmo pra mim, bora daqui rápido, bem mais rápido. Eu vou junto, é o C indo e eu vou atrás. Pode deixar. Você pode falar tanta besteira que você quer. Eu vou atrás. Bonito. Eu vou atrás. Vai largar sua família aí. Eu vou atrás. Vai vir isso. Então você não tem amor na sua família? E você tem amor na sua família? Eu tenho. Ah, você tem amor? Eu tenho. E por que você não está comendo? Eu estou te pedindo para você comer. Ah, vai, vai, vai. Se o meu estômago não aceita, não está aceitando. Então vamos no médico. Vamos no médico ver se... Médico o quê? Médico o quê? Às vezes eu fico três, quatro dias sem comer. Não, não fica. Não, não fica. Eu estou comendo outra vez. Não, não fica. Isso daí, pessoal, em 2021... Vamos conversar com o banho. Ele fazia com frequência em 2021. A gente acertou o medicamento para depressão. Ele nunca mais fez. Depois de dois anos, ó. Mãe. Tchau.